Já perdeu o ponto, né, certeza. Vamos lá, dobramos brancas, hein? Vamos lá. Vamos pedir música no Fantástico, não? Vamos? Terceira seguida, será? Gelman Alexander. Aqui tem que ser G3, né? Nessa ordem é um pouco curioso. Ah, ele vai jogar porco espinho mesmo, sem medo. Como é que joga nessa formação aqui? B3 é uma opção, sempre. B3 está razoável. Precisa ser E4 também. B2, 2, C1, né? Cavalo E5 é um lance bem esquisito. Cara, está jogando sem pensar aqui. A opção é para ser bem agradável para o branco aqui, vamos ver. Está fazendo os planinhos típicos aqui, né, de porco espinho. Inclusive, acho que a dama ficava melhor em E2, talvez. Aqui, talvez? Esse B5, não sei bem o que eu vou fazer, né? Então, tomei. Estava tentando fazer um F5 funcionar aqui, mas não estou vendo como é que seria bom para mim isso. Estou gostando aqui, hein? Ele vai jogar o toque, óbvio. Cavalo E5. Tomei. Está mal aqui, o cara está, o tempo, jogando o toque aqui e tudo, né? Porque ele jogou lances lógicos aqui de porco espinho, né? Ele não fez nada diferente. Mas meus bispos também aqui, eu acho, para abrir a... Se abrir a posição, não sei. Cavalo G4 não tem, né? Esses golpes loucos assim. Dama 8 ele pode jogar, mas aí cavalo F4 e seja o que Deus quiser, né? Ele tem D5 também, mas aí cavalo F4. Bom, tem que ir aqui, né? Paciência. Se tiver que ir em A2, pode tomar, paciência. Vai fazer isso, cavalo E... Não, mas aí não, né, gente? Não dá para jogar xadrez assim, dá? Dá M3? Meio que não ganha uma peça aqui. D5, cavalo E6, atacando a torre, atacando tudo. Tem um... Tem um torre F2 no final, né? Cavalo F6 ele tem aqui. Esse aí está sendo uma bomba, né? Só levar esse lance. Tem dama por A2 também, que eu não tinha visto. Mas aí dama E4 e torre C2, talvez. Não, ele também está mal. Cavalo F6 seria uma bomba aqui, né? Porque ele tem um duplo em G4. Essa que é a ideia. Ah, eu quero fazer dama E2, talvez. Então, D5 eu achei que perdi, ó. Por causa de cavalo E6. Não deve perder, né? Mas vamos lá. Posso estar levando algum super mega golpe aqui. Está caindo o cavalo dele também. Só para lembrar ele disso, né? Talvez ganhe mesmo. Porque eu estava pensando... Ah, eu estou ref2 agora para ele estar pensando. Mas aí bis P5... Ele tem que se defender também, né? Em algum momento. Não é só de ataque se vive a vida, né? Bispo G5 eu nem tinha pensado, mas eu tomo. Tem umas coisas aqui entrando, mas não dá, né? Cavalo F3 não dá. Dama A2... É... Super E5 mesmo, né? E aí torre F2, torre G1 é para estar ganho. Dispo G5... Dá uma B6. É para estar ganho isso aí, né? Tem medo de ter alguma coisa ainda aqui, mas parece que está de boa. Torre F2, bispo E5. Ele pode fazer um D4 aí. Torre Dama D4, mas não tem nada, tá? Torre G2, Rei G2... Cavalo G5. Como é que é isso aí? Serião? É, torre F5 é uma opção, mas eu achei que não dava, né? Talvez dê. Sério que funciona isso? Meu Deus, está tudo caindo aqui dele. A poção também não está tão bonita, né? Cavalo G7, talvez. Ih, Cacilda. Cacildes. E aí, o que eu faço? Cacildes. Jogar um 2C2 profilático aqui, porque eu não estou vendo o que fazer de ativo ali. Tem um bispo G5 que ele estava ameaçando, agora o peão G3 está fraco pra caramba também. Se ele atacar o peão de G3 de jeito aqui, dá uma B8 assim, aí cavalo C7, né? Ou esse, né? Vou voltar aqui pra defender um pouco. Cavalo G3 eu tome, estou tentando dar mate ali. Pode estar má, mas aí está caindo em D5 também, né? Mas aí cavalo D5 não ganha aqui? Ah não, não está. Está defendido, né? Está defendido, por milagre de Deus. Nossa, ameaçou o duplex aqui também. Saímos o duplex. G5 não tem cabimento, dá certo pra ele, né? Jogou! Jogou! Cavalo E4 é bem chato aqui, hein? Isso foi tensa, hein? Vamos lá, gente, vamos lá. Três seguidas, estamos chegando, estamos chegando. E aí, Daniel? Ganhamos as últimas três, estamos recuperando. Perdemos duas já, mas estamos no caminho da recuperação. Bandeirantes, vamos! Vamos ver o que deu aqui. Opa, não é aqui, não é aqui. 78, precisão. Vamos ver. Vamos ver. Tá. Aqui está muito bom para o branco, né? Com certeza. O cara está jogando ao toque todo, porque são planinhos típicos, né? E é 5... É, razoável, ele gosta até. Tomou, tomou, tomou e cavalo E2. O cara foi muito fácil de tomar espião em E4, né? Dama E3, D5. Ele pensou um monte aqui, né? Dama A2, lá, para jogar mesmo. Torreira, aqui tinha um ganho que eu não vi. Não, quando eu joguei, está ótimo, Torre C2. Que peito, né? Torre C2 ser o laranjinha ali, sendo que é o segundo melhor lance na posição super complexa, né? Torre C2 está excelente. Torre C7 não pensei. Estava com medo de deixar tudo isso aqui solto. Em A2, sei lá. Bispo D6, e aí cavalo F4. Pô, foi bom essa parte? E aqui eu não aproveitei. Ah, dama E2 foi ruim aqui. Dama B6 tinha que ser... Bom. Ah, mas foi bom esse apuro. Cavalo H5. Cavalo D5 eu senti que podia ser, mas não entendi como é que dava certo. Aí deu boa. Ele pendurou aqui, dama B8, né? E aí bispo D4. Muito bem. Vai ser legal essa, legal. Na hora do F5 ali um pouco precipitado talvez, mas foi boa. Que ele abandonou que está levando dama H7 quando tirar a torre, né? E aqui Torre C7, ele fala que era melhor. Ah é, mas dá medo. Isso aqui parece tão bom esse Torre C2. Controla bonitinho aqui, sai dos pulos de cavalo. Defende bem. E aí eu vou começar a atacar o rei dele já já, né? O espião principalmente. É, cavalo G3 eu pensei, mas não estava vendo como é que funcionava para ele. Eu ia jogar aqui mesmo. Ah, ele estava direto em F4. Eu teria que tirar o rei e segue confuso. Dama F8, né? Bom. Por sorte, ele não viu. Ficava bem confuso, né? Não ganhava o preço também. Muito bem, finalizando aqui. E aí? E aí? Obrigado.